E falo ai meus e filhos, olha só, eu to aqui com uma pop nova, é a segunda partida que eu to jogando com ela, eu joguei uma partida na jungle com ela já, eu já adianto pra vocês que quando sair o vídeo dela na jungle, eu curti bastante o kit até então, a primeira partida eu não vou postar, porque eu fiz bastante merda durante ela, porque eu não entendi algumas coisas do kit de primeira, porém agora ta tudo joinha, eu já me entendi aqui com essa porra, ta na moral. Taça super lenta, olha só, eles tem lá do outro lado um bardo a DC, uma trox mid, um nasus top e uma pop jungle, enquanto a gente tem um lúcian, um bardo, uma morgana e eu na top de pop, a parada da pop agora é o seguinte, você tem a passiva dela, pra quem não viu o vídeo na análise rápida, a passiva dela você remessa o seu escudo de tempos em tempos, e se você pegar ele de volta, por acaso você não matou o minion ou o campeão, ele não volta pra você, se você, ele vai cair no chão se você pegar de volta e seguir uma armadura extra, que é o que te permite trocar com o campeão adversário, e é o que te permite fazer a jungle e sair com um bom sustain dela. Outra coisa importante é que se você matar o minion, utilizando esse escudo né, esse auto ataque com o escudo, que é esse braguetinho que ta na mão dela, você consegue o escudo de volta já imediatamente. Você tem o Q, que agora tem essa distanciazinha mínima, eu imagino que eles vão trocar esse marcador, ele não ta tão bem definido em game ainda, e você consegue dar uma parte do dano logo na ida, aqui ó, por exemplo aqui é assim, vem um pouquinho de dano na ida e o dano volta depois em seguida. A gente tem um Nasus que queimou o TP dele pra vir falinha, então eu vou sentar a porrada nele aqui, que é a parada que eu faço de melhorar essa porra, Nasus. Ó, ta vendo? Tem o dano indo e o dano na volta. O W dela é importante, porque ele impede dash de campeões adversários, e o que isso significa pra você? Significa por exemplo que na top, você ta muito mais tranquilo do que você estaria antes, porque você consegue com campeões que tem o dash, manter eles longe de você. Uma coisa curiosa é que funciona inclusive contra a própria pop no dash dela. O ideal que eles botaram aqui é você já vir com o frasco da corrupção pra linha, porque ela gasta muita mana. Aqui olha só, peguei um bom dano nesse maluco, na moral. A parada aqui agora foi boa. Eu ganhei um dano extra, então eu posso trocar com ele na moral. Dano! Oh, baby! Beleza! Vou subir o segundo level aqui do meu Q também, numa boa, até porque ele já queimou o TP dele. E ele vai ter que vir andando pra perder essa linha inteira de minions enquanto eu vou na base totosa. E aqui eles estão fazendo merda, olha só. A pop dos caras tá lá embaixo, já é um double kill. O Noturno tá com pouca vida. Quem tá por ali é a Leona. Vai levando dano triple kill pro Lucian. Nossa, queria ter visto mais rápido essa jogada. Que jogada boa pro meu time. Vamos lá, o que eu vou pegar aqui basicamente é o frasco. Ah, eu tenho que vender a poção, né? Eu sou meio burro, relaxa. Já vou vir com o frasco e vou vir com uma parada de mana. Isso vai ser bem importante. Beleza, 3.030, uma BF na mão do Lucian. Tranquilo pro nosso time. É um barra do ADC do outro lado? Então, é tranquilo. Uma coisa que não ficou clara também na Ultimate da pop. Antes de mais nada, pera, deixa eu voltar a falar das habilidades certinho. Você tem armadura, é 12% de armor e magic resistance quando você usa. E dobrado disso quando você tá abaixo de 40%. Ele te dá 27% de velocidade de movimento. Sem contar que ele para os dashes numa boa. Que é uma parada muito importante pra pop. Vocês vão entender isso mais à frente do meio do jogo pra lá. Aqui, por exemplo. Oi. Eu preciso ir lá em cima. Eu preciso ir lá em cima. Eu quero o meu shield. A habilidade na top é tipo... Você vai trocar muito, muito bem. Tenho isso em mente. Se você conseguir pegar o stun no cara, que é o E dela, você dá o dash na direção da pessoa e se você acertar, você pega o stun na parede. Se você acertar o cara na parede, por exemplo. É isso que eu tô dizendo. Aqui, ó. Digamos, aqui é assim, por exemplo. Ele deu um mole absurdo. E ele tá tentando trocar comigo dentro da minha área. Eu vou ganhar velocidade de movimento extra aqui. Vamos habilitar, pulsando a corrupção. De quem? Merda! Vai, Noc. Fecha a kill. Fecha a kill. Se o Noc fechar essa kill, pra mim tá valendo. Ah, Noc. Puta que pariu. Eu dei mole ali. Ele tinha muito mínimo. Eu tinha que ter recuado um pouco pra poder trocar com ele depois. A troca pra mim foi boa. Só que eu não tinha que ter continuado ela. Vamos ver. Ele provavelmente vai morrer ali agora. O Noturno vai conseguir aquele fear. Mais um outro ataque. Tchau. You're dead, son. A gente ficou numa boa. A Pop ficou tentando tacar o shield dela. Uma coisa importante dessa passiva é que quando você dá o dano, você também tem um alcance extra com ela. Ele te dá um alcancezinho, tá vendo? É bem grandinho até. Então é uma parada que vocês tem que ficar de olho. Nossa, não formei aquele mínimo. O que eu tenho feito pra ela direto é a Trinity. E logo depois uma Black Cleaver, por exemplo. Ou então... Dead Man's Plate. Eu tenho feito uma build um pouquinho mais tank. A Dead Man's Plate pra ela com a bota de velocidade ficou muito boa. Ah é, uma coisa que eu quero lembrar a vocês. Gente, isso aqui é PBE. Então jogadas, às vezes, saem errado por causa da latência. Tenham isso em mente. Acontece que shit fucking happens o tempo todo quando você tá jogando no PBE. E isso é uma merda. Deixa eu pingar aqui, avisar que eu coloquei a Ward. Assim o Nock consegue fazer alguma coisa. Eu conversei já. Quem tá jogando na mid comigo é um amigo meu. Eu perguntei pra ele se ele pode vir ajudar a Top. Porque a gente não pode deixar esse Nasus farmando o tempo todo. Uma coisa interessante da ultimate dela, que é o que eu ia falar antes. É o seguinte. Você taca o inimigo sempre na direção da base dele. E eu acabei me ferrando em uma das jogadas anteriores do outro jogo. Porque eu não levei isso em consideração. Isso. Vamos botar aqui o meu coisa anti-shield. Ele não vai conseguir dar o dive em mim. A gente vai sair. Beleza, tenho coisa aqui. Dragão. É tipo, a Pop tá top. Então eles podem fazer esse dragão ali muito tranquilamente. Aqui eu vou deixar puxar, tá vendo? Porque ele dá o dano extra. Eu não tenho que me estressar com isso. Ah, sacanagem. Eu não peguei a porra do... Stun ele. Deixa eu pegar meu shield aqui. Ele tá um pouco recuado ali. Eu imagino que seja porque ele também já tem o level 6 dele. Então ele não tá se preocupando tanto assim, mas... Se ele continuar fazendo essa merda, ele vai morrer. O que eu vou fazer? Questão de matar. Deixa eu sair daqui que ele tem a porra da ult dele. Se ele vier no dive, ele vai acabar morrendo. Ah, sacanagem. Eu tenho a impressão de que eu mato ele com a minha ult. Quanto minha ult dá de dano? 200. Ok, não precisei nem da ult. Foi direto na porra do combo nele. Beleza. O que eu ia fazer era tentar jogar ele pra longe na ult pra mostrar pra vocês que não é aquela punzana. Eu juro que eu queria mostrar isso pra vocês, mas não deu, né? Ele faleceu antes. Agora, me dão lá, ó. Como? Na verdade não. Vou puxar essa porra daqui. Eu tenho aquele auto-ataque maneiro aqui já com o shield. Olha, ele tá voltando no TP. Esse cara realmente quer esse bar. O que ele tá fazendo de item? Ele tá fazendo armadura pra caralho. Eu vou ter que meter o pé. E descer ali, que eu quero fazer treta. O Nasus, eu sei que ele tá solto lá. Nossa, o Noturno morreu pra quê? Eu tô vindo pegar isso aqui porque pra mim vai ser importante o Aronguejo pra evitar a Gangtop. Eu tô em só uma ward e eu tô com o cagacinho da pop dos caras subir. Até porque eu tô com pouca mana e eu não tenho TP pra poder ir base e depois voltar. Aronguejo, para de healar na moral. A hora que eu pegar também meus itens da Trinity, eu vou começar a procar o dano nele. Vai ser mil vezes melhor. O maluco tem a ult, é tipo, não vale a pena eu entrar aqui. Eu vou só segurar um pouco a top e a gente vai ficar na moral. Deixa eu vir por aqui. A gente tá com essa ward aqui, ó. E vai ser beleza. Foda é o Nasus pegando todos os stacks do mundo, né? Vamos lá atrapalhar esse filha da puta. O Morgana quer porque Kevin mid. Beleza. Vamos lá. Minha parada é atrapalhar ele aqui. Eu devia ter atacado no Minion. Eu tenho que prestar mais atenção quando a passiva tá up, na real. Aí, Soluço. Tá de boa. Vamos lá. Tum. Pra cá. Eu vou botar ele embaixo da torre, eu acho. Que eu não tô mais dando dano nele. Eu preciso da minha itemização. Eu vou precisar ir base. Infelizmente. Eu não queria ter que ir base agora. Porque ele vai ter essa linha inteira pra puxar aqui. Então ele vai destacar mais duas waves ali agora, de bobeira. Eu realmente não queria ir base. Nesse exato momento. Mas eu vou ter que fazer. Vamos lá. Eu tenho até meu TP pra poder voltar rápido. Ok. Eu achei que... Deixa eu ver se eles matam. Espera. Mais um alto. Não. Ele acabou voltando. O Bardo queimou o flash dele sem necessidade. Tipo, galera. Faz ali ou então ajuda aqui. A Trox não tem mais a passiva dele. Vai dar pra levar aquela torre na mid. Numa boa. Meu arde acabou aqui. Ok. Eles vão levar essa torre. Eu vou continuar pingando o dragão. Porque eles realmente precisam fazer esse drag. E eu tenho que lembrar de dar o auto-ataque direito nessa porra. Isso. É bom que você pega o uslo também. Deixa eu dar um auto aqui na cara dele. Pra poder pegar o proc da Shin. Eu tenho que avisar aqui que eu tenho TP numa boa. Pegar ali a porra da armadura extra. Porque eu sou muito temoso, na moral. Beleza. Aquele dragãozinho easy agora. Sair aqui do dano dele. E trocar com ele dentro da torre. Deixa eu dar um ping aqui. Avisar pro meu time que eu vou precisar da ajuda deles. O ideal é você ir pra troca com o seu inimigo. Quando você tiver com a passiva. Ai, latência. A latência pra farmar é foda. Eu coloquei um pouco mais atrás, tá vendo? Porque assim eu consigo pegar nele. Ah, zoou que acertei o minion. Ah, beleza. Continuo trocando. O dano que cai na primeira martelada. É o mesmo dano que vai na segunda. Então, é tipo. Eu não tô me estressando muito com isso. Ah, a pop. Ela não proca. Mas tanto assim a Trinity. Mas ainda é melhor do que nada. E dá um dano considerável. Ok. O Atrop está aqui. Ele não tem a passiva dele. O que eu vou fazer só é, ó. Vamos espantar ele daqui. Vou tacar aquela ward bem na cara dele. Por mais que eu erre essa ward. Eu sei que ele vai acabar tendo que sair dali. E eu vou ficar de olho se eu tiver que vir na blue do meu time aqui. Pra poder ajudar. Eu já tenho o segundo item. Eu já tenho o fago. Então eu posso ficar um pouco mais tranquilo. Eu sei que o meu time tá aqui. Isso, garoto. Vou só carregar rápido aqui a ult. Pra poder pegar o nocap. Isso. Consegui pegar o abate. Vamos ver. Olha só. Ele acabou de pegar a porra da força dele de sangue. Ô, inferno. Esse atroque você vai pegar um double ali. Se eu der um triple. Que merda. Que merda. Eu carreguei pouco a ult ali. No caso. É só pra pegar o primeiro nocap. Se eu tivesse carregado muito. Eu tinha isolado os caras pra torre deles. E tinha risco da gente não pegar nenhuma kill. Essa é a parte foda. Mas tá de boa. Não foi ruim pro meu time. A gente saiu o que? O fora com a trox tá 5-0. Holy shit. Holy shit. Era a trox. Acho que o cara tá muito abate. Não é pouco abate não. Eu tô olhando. Porque eu posso dar o TP pra cá. Pra poder ajudar qualquer coisa. A minha ult ela é boa também pra desengage. Vocês tem que lembrar disso. É tipo. Quando você tá fazendo o objetivo também. Ela é muito boa. Na jungle. Eu achei genial. Poder usar ela. Pra garantir dragão. Porque o maluco foi tentar contestar o dragão. E eu expulsei ele. Usando a ult. Que foi uma parada muito boa. Esse maluco já tá com o Frozen Heart feito. Então eu não vou dar tanto dano dele ainda. Eu vou precisar daquela Black Cleaver. Pra fazer isso. Vamos pegar o stun nele aqui. Só aquela troca bacana. Tá vendo? Eu tô dando mais dano que ele. Ainda mais considerando quando eu tô com a passiva. Fora é que é linha contra a Nasus. Linha contra a Nasus é um porre. Ele tá entrando no meu dano todas as vezes. Enquanto isso o meu time tá levando o jogo em outro canto. Pra mim, sinceramente. Não é ruim. A troca é de boa. Deixa eu pegar aqui o shield. Olha que beleza. Saí de boa dessa troca. Na verdade. Quase todas as trocas contra ele. Eu tenho ganho muito grande. E eu posso enviar ele pra porra da base dele também. Já, já. Beleza. Vou ter que flechar aqui, mas a gente vai sair numa boa. Eu tenho que tomar cuidado com a troca dele que tá vindo ali, então. E isso pode ser uma bosta. Vou deixar o Ward aqui e a gente corre. Foi um bom dive. Quem que saiu com a kill? Eu não fui. Foi o Noc, eu acho. É tipo, eu não faço ideia de quem pegou a kill. Sendo muito sincero. Eu acho que ela bugou a voz dela, né? Eu não... Pop, você parou de falar? Ah, voltou ali. Tô não sei. Deixa eu chegar aqui, olha só. Sério? Vamos lá. Bota ela aqui na parede. Não vai alugar nenhum, cara. Abraço. Eu posso atrapalhar ele aqui numa boa. Tô quase com minha trinite também. Eu tô de boa, sendo bem sincero. Esse jogo tá sendo muito tranquilo. Vou só atirar ele da torre. E a gente vai ficar na moral. Vou pegar meu shield extra aqui. Se ele viesse tentar alguma coisa, eu só dava um porradão nele e ia embora. Ia ser muito tranquilo. Agora vamos lá na top. Tem que levar aquela porra daquele nasus lá. Deixa eu apertar aqui o W pra ganhar uma move speed extra. A gente vai deixando... Vai cagando a sword no processo. E vai ficando na moral. O ruim... Eu realmente achei que essa skill... Ela deixaria o cara... Ela atacaria o cara na direção que você arremessou ele. E não na direção da base dele. Isso eu achei ruim. Eita, Nasus. Porra do... Coisa tá vindo. Tem que tomar um pouco de cuidado. Se ele entrar, eu arremesso ele pra longe. Vamos lá. Oi, Nasus. Oh! O Laminas Ennit entrou. Boom! You're dead, son! É, tipo... Eu vou sair daqui de boa. Eu não posso mais entrar ali. Se ele quiser entrar, ainda é de boa. O meu time pode vir fazer ali numa boa. Infelizmente, eu não tenho PP. Pra poder voltar. Agora... Eu vou pegar aqui a botão de dar reduction. Porque eu tô sentindo que ela tá sendo muito boa. De verdade. Olha só. Pegou o Fir do Noc por ali. O Nasus rodou a sua área. Mas a Liana vai ficar de oferenda. A galera vai passando por ali. Rolou o Declan na direção do time inimigo. A Morgana consegue garantir aquele abate. Será que vai rolar uma ligação das trevas? Pra conseguir mais alguma coisa. Acabou ferrando ali embaixo da torre. O Atrox tem sua poça de sangue. Não vai morrer tão fácil. Enquanto isso, eu irei formar aqui na... Meu Deus. Melhor skin. Meu Deus. Essa skin. Meu Deus. Sério. Odin. As skins de Natal da Rito. São muito boas. É tipo... Eu vou puxar aqui na moral... Eu não tenho ward pra pôr, né? Essa é a foda. O que eu posso fazer é colocar uma pink aqui. Eles vão fazer merda lá. Eu quero fazer merda lá também. É tipo... Eu gosto de fazer merda. Vamos lá. Bate pra cá. Eu vou impedir qualquer dash que venha na minha direção. Vamos matar a Leona. Aí eu preciso de vida. Beleuza. Uh. Tranquilo. Vamos pegar o stun nele aqui, ó. Tum. E sai na vida que o bardo deixou, não. Era o meu shield ainda. Que dive lindo. Sério, que dive perfeito do meu time ali agora. Jogou muito bem a galera. Tem uma parada agora pra equalizar. What? What the fuck? Nego queria dar gold pro outro time. Eu não entendi que porra é essa. O que eu vou fazer agora é a Dead Man's Plate. E a gente vai puxar a partir daí. Ela é um item que vai garantir a velocidade de movimento extra. E isso vai ser muito, muito bom. Aparentemente... Agora você pode equalizar o jogo e dar ouro pro time adversário. Foi isso? Vamos lá. Você começou um voto pra dar o time adversário. Aproximadamente 9 mil de ouro, 4 torres e 11 mil de espia. Nossa. Isso é coisa pra cacete, gente. Na moral. Oi, Shield. Vem cá, por favor. Ô, Noc, não dá uma lei não. Vamos pegar a dragão, por favor. Vamos fazer esse favor a nossa pessoa, na moral. Dá pra gente puxar a mid aqui na boa. Minha pink ainda tá lá, olha só. Vou dar essa volta aqui. Vamos dar o stun nela. Bom, vai embora você. Vamos lutar com um aqui só. Peguei aqui o stun dele na parede. Se ele não conseguir a força de sangue dele bizarra, a gente ainda consegue. Tá vendo? É isso que eu falei. Você usa a ult pra poder empurrar a nego pra longe da luta. Ali, pra poder deixar, tentar fazer com que o Lucian saísse de boa, eu precisei lutar o Nasus pra longe. E, aparentemente, eu tenho o Nasus no Mofagafo. Ô, boy! Pra perto! Venha pra perto de mim! Ô, boy! Ele não veio pra perto. Se ele tivesse passado pela parede, eu tinha conseguido salvar ele. Gente, isso foi muito engraçado. Sério, isso foi muito engraçado. Eu empurrei o Nasus pra cima do Lébio. Ops! My bad! Vamos puxar por aqui um pouco. Eu ainda não tenho nem de perto o gold que eu preciso. Eu preciso de bastante ouro ainda. Inchalá muito ouro. Então, vamos só farmar aqui na boa. E vamos sentar a porrada. Eu não sei se a build com o Infinity Edge dela ainda é válida. O Gumi do infinito. Mas eu tô pretencioso a testar ela com o... O... O Deny! Não fica assim, cara. Vai embora! Vamos pegar essa vida aqui. Tem mais a pop deles vindo. Vou meter meu pé daqui. Tem as duas paradas. Eu vou pingar aqui pra ver se o Levinho vai descer. Pra gente poder fazer alguma coisa. Eita, que veio muita gente aqui. Tem um Nasus nele ali também. Isso vai dar uma merda. Fora que ele recuperou a vida inteira. O Atrox. E isso é que vai ser a foda. Vamos lá. Matei um aqui. Vamos tentar matar outro. Mais um alto. Mais um alto. Mais um alto! Porra do caralho! Morra, viado! Muito obrigado por morrer. Assim você deixa a minha vida muito feliz. Vamos puxar essa mídia aqui agora. Feliz, alegre e contente. Vou dar o safanão aqui. Pra poder levar essa porra toda. Cara, eu tô adorando o kit novo da pop. Gente, eu vou dizer isso pra vocês. O kit novo dela tá muito divertido. E em 20 segundos. Se o vagabundo tentar fazer merda. De quebra. Eu ainda empurro o vagabundo pra longe. Porque é a parada mais legal pra tudo do mundo. Tipo, é muito bom. Eu tô pretencioso. Depois de fazer a Dead Man's Play. De fazer o Essence River. Com o Infinity. Isso vai ser muito engraçado. Se o jogo chegar até lá. Ah, o bardo dos caras caiu também. Aparentemente. Eu não sei se ele caiu ou trolou e saiu de vez. É tipo... Eu nem tinha percebido. Vamos só tentar levar logo essa porra aqui. Se ele vier pra defender. Se eles vierem pra defender. No caso, o time inteiro deles agora. Eu vou dar a martelada pra longe. E a gente fica numa boa. Ok. Vai embora. Gente. Eu sei que às vezes. É tipo... No PBL. Acabo tendo que gravar uns vídeos comigo. 4x5. Os caras... 5x4. Vocês entenderam. Mas acontece. E o maluco do outro time. Infelizmente quitou. Mas esse é o tipo de gameplay. Que a gente tá sujeito. No PBL. É muito difícil trazer pra vocês. Um vídeo extremamente certinho. Porque a galera do PBL alopra demais. E nego quita. E nego faz merda. Eu acho que eu já falei isso em outros vídeos pra vocês. Agora sobre a pop. Eu me diverti pra caralho jogando com ela. Essa ult dela é ridiculamente boa. Pra você poder fazer o objetivo. Eu espero que vocês tenham entendido como é que é ela na top. A troca dela é muito boa. Aquela troca no início lá. Eu cometi um errozinho pequeno. Mas depois a gente voltou de boa no jogo. E é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou. Deixa aquele seu joinha por aí. Se não, você sabe o que fazer. Compartilhe o vídeo. Que ajuda pra caramba o crescimento aqui do canal. E se você ainda não é inscrito. Clica no botão aí embaixo. Se inscreve. Que tem pelo menos um vídeo aqui. Todo santo dia. Eu sou o V7. Fico por aqui. Vejo vocês numa próxima. E fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.